Hello dear students! Are you ok? Sabe por que eu estou very happy today? Não sei por que estou achando que logo logo iremos nos encontrar, ok? Ah, let's go to our book! Tô muito feliz com essa classe porque a maioria está enviando a homework pra teacher corretamente, ok? Quem ainda não enviou, que acho que tem um aqui que não enviou ainda, mas I'm waiting, estou esperando! Open your books page 40 and 41, 40 e 41. Nós vamos começar pelo exercise 1, que é o do simple past, o do passado simples. Então vocês vão completar aqui com was, ou a negative wasn't, were ou weren't. Lembrando que was e were é o simple past do verbo to be. Então é o era ou estava. I was beautiful, eu era bonita, eu estava bonita. Então vocês vão colocar cada um no seu lugar, lembrando que o was é pra singular e o were é pra plural. E o was também é pra I, he, she, it, ok? O exercise 2, vocês vão colocar esses verbos que estão em parênteses no simple past, no passado simples, tá bom? Então o passado de send, que é enviar, ficou send. O passado de take é took, com dois os. Exercise 3, vocês vão transformar essas sentences na negative. Então olha a primeira, you charged your cell phone, você carregou o seu celular. A negative a gente só coloca o didn't depois do pronome e volta o verbo pra forma normal. Então o charged volta pra charge. You didn't charge your cell phone. Olha a letter A, they scanned the document, eles escanearam o documento. They didn't scan, tira o N, E, D, the document. E assim nos outros vocês também vão fazer igual. Depois vocês tem no exercise 4, esses verbos. Make, fazer, send, enviar, take, pegar, levar, tomar. Want, querer e work, trabalhar. Vocês vão fazer questions com did e respostas. Respostas, did he send 10 emails yesterday? Ele enviou 10 emails ontem, aí a frase é negative. No, he didn't. Aí vocês vão pra letter A. Você quer ser um ator? Sim, eu quero. Você quer tirar algumas fotos? Eles querem tirar algumas fotos? Sim, eles querem. A sua irmã trabalha como uma artista? Não, ela não trabalha. Então vocês vão fazer essas questions pra teacher. O exercise 5 é o past progressive. O que é o past progressive? É o uso de was, ou were, mais um verbo no ing que vai estar em parênteses. Olha a primeira. I was choosing a new book. A letter A. I was using a computer near me. Agora a letter B está com not. Significa que não começa com he? Então vai ser wasn't, aí você pega o do, vira doing. Agora façam as outras. O number 6. Vocês vão fazer assim, ó. Vocês tem you live in Paris last year. Vocês tem que refazer a frase colocando o past progressive. Que é o was e o were, mais ing. Como aqui é uma question, todos eles vão começar ou com was ou com were. Essa primeira começou com were por quê? Porque tem you, o pronome é you. Mas se fosse I, he, she, it, começaria com was. Então, por exemplo, were you living? Pega o verbo live e vira living in Paris last year. No, I wasn't. Daí vocês tem aqui, ó. Letter A. It rained at 6 o'clock. Was, porque é it. Was it raining? Estava chovendo at 6 o'clock? Yes. Como é yes, então it was. Não pode ser he, porque he não é ele que está chovendo. É a chuva. Então é it. E os outros vocês vão fazer igual. Na page 41, na 41, vocês tem lá no exercise 7, vocês vão usar simple past, que é o passado simples, normal, com ed ou irregular. E o past progressive, que é isso que nós acabamos de falar. Was, were, mais ing. Vocês vão underline, grifar qual eu uso correto. Vou dar uma dica. Não são todos que vão ter essas palavrinhas, mas quando aparecer, vocês pensem nisso. Quando aparecer a palavra while, que é enquanto, vocês vão usar was, were, mais ing. Quando aparecer a palavra when, que é quando, vocês vão usar só o simple past, o passado simples sem ing, certo? Então olha só. When I saw the accident, while, eu vi um acidente enquanto, enquanto, significa que eu vou ter que usar was, were, mais ing. Então eu não grifo walk, eu vou grifar was, walking. Façam as demais, mas nem todas vão aparecer while ou when, tá bom? Então quando não for, you have to pay attention. O exercise 8, vocês vão fazer assim, ó. Someone went into the room while they were sleeping. Alguém foi para a sala deles enquanto eles estavam dormindo. Então aqui vocês têm, ó. Enquanto Lucas, tem dois verbos entre parênteses. Enquanto Lucas estava esquiando, olha lá. Ele quebrou a sua perna. Ó, a teacher tá falando em português pra ficar mais fácil. Eu estava correndo pra casa quando eu encontrei uma nota de 50 dólares. A letra C. Nós estávamos conversando, conversando tipo em chat, quando a professora veio, quando a professora chegou. Papai tirou uma foto de nós enquanto nós estávamos dirigindo. Então nem todas começam com ing, às vezes começa com o simple past. Vamos ver quem entendeu. O exercise 9, vocês vão completar com o when, que é quando, e o while, que é enquanto. O exercise 10, vocês vão fazer uma review, uma revisão também do present e past tense. Então algumas frases vão estar no presente e outras vão estar no passado. No caso aqui, ó. Será que alguma vai estar no passado? Eles falam past tense, mas eu acho que nenhuma está no passado. Então, ó. Meu pai gets e-mail every day. Meu pai recebe e-mail todos os dias. Nós frequentemente vamos, saímos fora para uma refeição. Letra B. Eu estou fazendo curry agora. O que a sua mãe faz? Ela está comendo uma maçã agora. Acho que nenhuma é simple past. Ele colocou past tense, mas não vai usar. Daí no outro, no elevan, vocês têm... Vocês vão usar simple past ou past progressive. De novo, aqueles exercícios que a teacher acabou de explicar. Tem o verbo do, fazer, play, brincar, jogar, not, no, não saber, não conhecer, switch, ligar ou desligar, depende se é on ou se é off. E o watch, assistir. Então, olha lá. Eu estava fazendo minha tarefa às 9 horas na noite passada. Eu tive que escrever um blog, mas eu não sabia... Aqui vai usar o didn't. Eu não sabia o que escrever. É o didn't mais o verbo. Então, eu escutei um barulho fora. Eu desliguei minha luz e olhei pela janela. Três raposas estavam brincando no nosso jardim. Eu as observei por 10 minutos e então comecei a escrever o meu blog. Então, vocês vão colocar cada verbo do jeito que a teacher falou em português. Vocês vão colocar em inglês, tá bom? E aí, o exercício de 12, vocês vão ligar. Vai colocar a number 1 na letter aqui de baixo. Number 2, 3, 4, 5, 6. Quando for simple, present, present, progressive. Simple, past. De novo, simple, past, past, progressive. E simple, past, mais past, progressive. Vamos ver quem desvenda tudo isso daí. Agora, open your books na 44, na 44. Vocês têm lá no alto alguns pictures que nós vamos já já fazer exercícios referentes a eles. Primeiro, vamos repetir essas palavras. Essas palavras. Boots. Coat. Dress. Jacket. Jeans. Jeans. Pants. 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 Scarf. Scarf. Shirt. Shirt. Shorts. Shorts. Skirt. Skirt. Sneakers. Sneakers. Sweater. Sweater. T-Shirt. 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 Então, nós temos botas, casaco, vestido, jaqueta, jeans, calça, cachecol, camisa, camisa social, né? Shorts. Saia. Tênis. Blusa de lã e camiseta. Camiseta mais descolada, mais tradicional, ok? Daí vocês vão ter umas descriptions aqui, umas descrições, A, B, C, D e F. E vocês vão relacionar com as pictures lá do alto. Então, a hora que ele fala assim, ah, eu estou usando uns shorts, uma bermuda verde, uma blusa assim, então é picture number one. E assim por diante. Depois, o exercise four é para listen, para ouvir. Listen to Emily and Ben. What do they usually wear on special occasions? Ouça a Emily e o Ben. O que eles normalmente usam em ocasiões especiais. Então, vocês vão colocar Emily, dois pontos. O que que ela usa? Sei lá, jacket, dress, tatatã. Depois vocês vão colocar Ben, dois pontos. Tatatã e vai falar o que ele usa, ok? Listen, if you didn't understand, you are going to listen again, alright? Let's go. Let's. Unit 3. Track 23. Activity 4. What do you usually wear to parties, Emily? I usually wear a skirt or jeans. What about you? I wear my favorite pair of jeans and a t-shirt. And what do you wear on New Year's Eve? I always wear a pair of pants and a shirt. How about you? I usually wear a dress and a jacket. Ok? Se vocês não entenderam, you listen again, alright? See you next week and goodbye. Love you. Love you. Love you.